Aqui toca só as melhores Amam aquela mulher Quantos homens eram inverno E outros verão Outonos caindo secos No solo da minha mão Vem verão entre as cabeças A ponta do esporão Apolhado não me toque O medo da solidão Veneiro meu companheiro Desata no cantador E desemboca no primeiro O açude do meu amor É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego Vagueia procurando o coroa É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego Vagueia procurando o coroa Quantos aqui ouvem E os olhos eram de fé Quantos elementos amam Aquela mulher Quantos homens eram inferno e outros verão Outros caíndos secos no solo da minha mão Vermelho entre as cabeças, apontado, escorando Apolhado, não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro desatrado, cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando vem o sacode, a cabeleira, a trança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um É quando vem o sacode, a cabeleira, a trança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um É quando vem o sacode, a cabeleira, a trança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um É quando vem o sacode, a cabeleira, a trança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um Ah, ei! Ah, ei! Não gostei Lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Ju Belle de Ju, oh oh! Belle de Ju La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Blue Mas La Belle de Ju, oh oh! La Belle de Ju La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade Foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Mas La Belle de Ju, oh oh oh! No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Ju Ah, ei! Você, você, você! Ah, ei! Dao, we need to down Dao, we need to down Dao, la Belle de Ju La Belle de Ju Obrigado! Da manga rosa que era o posto sul Melama do sapo de joar Jaboticado até o olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Morena droga em cana, eu quero ter o sabor só você Morena droga em cana, eu quero ter o sabor só você Da manga rosa que era o posto sul Melama do sapo de joar Jaboticado até o olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, carne de caju Saliva doce, doce mel, de urussu Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero ter o sabor Minha gente tão bacana, eu quero ouvir vocês outra vez Minha gente tão bacana, eu quero ouvir vocês outra vez Minha gente tão bacana, eu quero ouvir vocês mais uma vez Morena tropicana Obrigado Minha gente tão bacana, eu quero ouvir vocês outra vez Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu torcendo das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Senhoras e senhores com vocês na bateria Aí o somar Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ver que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia fé hoje em me comer Ei, oh, me dá de grado Pouco marcado, ei Pouco feliz Ei, oh, me dá de grado Pouco marcado, ei Pouco feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal Correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Ei, oh, me dá de grado Pouco marcado, ei Pouco feliz Ei, oh, me dá de grado Pouco marcado, ei Pouco feliz, oh O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonha com melhores tempos idos Contempla esta vida numa cela Espera nova possibilidade De ver a que sobrou a vida da vida De ver a este mundo se acabar A arca de noé O dirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Ei, oh, me dá de grado Pouco marcado, ei Pouco feliz Ei, oh, me dá de grado Pouco marcado, ei Pouco feliz Pouco feliz Vai, Joel Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acorda na beira Vem te ver a canção na goiabeira Brisa, lua do mato pra cheirar Do cometa da guitarra baiana Ou nas flores da cauda do pavão Seus de barco, aregues e paduco As cantaloses de grande coração Você, vamo lá Tem a pé do azul que está no frevo Que o azul é a cor Da alegria O cavalo mambembe sem relevo Galope de Olinda pra Bahia Oh Tem a pé do azul que está no frevo Que o azul é a cor Da alegria Um cavalo mambembe sem relevo Galope de Olinda pra Bahia Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acorda na beira Vem te ver a canção na goiabeira Brisa, lua do mato pra cheirar Do cometa da guitarra baiana Ou nas flores da cauda do pavão Seus de barco, aregues e paduco Brisa, lua do mato pra cheirar Do cometa da guitarra baiana E o galope de Olinda pra Bahia Tem a pé do azul que está no frevo Que o azul é a cor Da alegria O cavalo mambembe sem relevo Galope de Olinda pra Bahia Tem a pé do azul que está no frevo Que o azul é a cor Que o azul é a cor Da alegria O cavalo mambembe sem relevo Galope de Olinda pra Bahia Carnaval Carnaval Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço roxão Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi de vida o brinquedo E muito mais Se amar como dois Animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi de vida o brinquedo E muito mais Se amar como dois Animais Meu olhar vagabundo De cachorro badio Olhava a pintada E ela estava no cio Era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Meu olhar vagabundo De cachorro badio Olhava a pintada E ela estava no cio Era um cão vagabundo Uma onça pintada E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi mistério e segredo Foi de vida o brinquedo E muito mais Se amar como dois Animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi de vida o brinquedo E muito mais Se amar como dois Animais Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Carnaval Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Que ele abraça Eu quero estar junto a ti Porque a praça Eu sou É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Água, essa rosa Para te dar Água, essa rosa Para te dar Trago essa rosa Para te dar Meu amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Eu quero estar junto a ti Hoje o céu está tão lindo Nada, nada de chuva Hoje o céu está tão lindo Só em chuva Hoje o céu está Hoje o céu está Hoje o céu está Hoje o céu está tão lindo Meu amor Meu amor Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help e Ticket to Ride A Lady Jane and Yes Today Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra Os separou Foi a chamada da América Stop com Rolling Stones Stop com muita som Foi ao Dead não Lutar com o Dead Com É um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Mas acabou Fazendo a guerra O perdido Cabelos bonos Não usa mais Não toca a sua guitarra E sim Um instrumento Que sempre dá A mesma nota Rá, tá, tá, tá Não vê amigos Não vê garotas Só a gente morta Caindo ao chão Ao seu país Não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Só com o Vietnã No peito, o coração Não há Mais duas medalhas Sim Não tem o Vietnã 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, tem vontade é decor, ela disse. Na casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Tchau, tchau. 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 Será, tchau. Tchau, tchau. Será, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembra, esqueço como põe o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo E tão sério Que selvagem 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 Veja o som dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega É da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acessas agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido vocês Ninguém ligou Somos o que? Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinho Cansada com minhas, minhas, três, quatro Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço adeus O que? Pois sou criança Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar O belé não viveu a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando na rua Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança, vocês irão Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Prefiro ser Essa minha tá uma foz emambulante Eu prefiro ser Essa minha tá uma foz emambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Vou lhe dizer Agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa minha tá uma foz emambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou um poeta e não aprendi a amar Se hoje eu te odeio Se hoje eu te odeio amanhã Que tem o amor Que tem o amor Que tem o amor Que tem o amor Eu sou um poeta e não aprendi a amar Que tem o amor Que tem o amor Que tem o amor Que tem o amor Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessa Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você quis não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria A meu Deus era tudo que eu queria Eu dizia ao seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria A meu Deus era tudo que eu queria Eu dizia ao seu nome, não me abandone jamais Eu dizia ao seu nome, não me abandone jamais Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais 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 As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Só abro pra você mais ninguém, mais ninguém Por que você me esquece e some? Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Só quer da boca pra fora Só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura É, 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 é Onde está você agora? Ê, é, 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 é Onde está você agora? Ê, é, 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 é Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde vou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Os primeiros erros Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Que fizesse para chover Dos primeiros erros Dos primeiros erros Ah Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Meu corpo Meu corpo Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove A CIDADE NO BRASIL Oh 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 My brother A ideia lá Minha solda Subia manga Amarrotada social No calor alumínio Nem tinha caneta nem papel Uma ideia fugia Era o mundo Cotidiano Quero um modo Cotidiano Espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma vendinha abafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada Oh, 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 oh Você Vai Oh, 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 oh Você Vai, brother Oh, 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 oh Vai, brother Oh, 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 oh Vai, brother Não se anda Por onde encosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela some, ela no ralo E gente Ela é linda Mas não tem nome É comum e é normal Só mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que torta as ruas A minhoca de metal A minhoca de metal que torta as ruas Como um combo de apreensado Cheio de força Boa, boa Mais pesado que o ar E o avião E o avião E o avião E o avião Do trabalhador Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É curto, quase um curral Na mochila amassada, uma que tinha bafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde encosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta, ela sobe lá no ralo E gente, ela é linda mas não tem nome É comum e é normal, só mais um no Brasil da central Da minhoca de metal, que corta as ruas A minhoca de metal, que corta as ruas Como um fogão já pensado, cheio de força Boa, boa, mais pesado que o ar E o avião, o avião, o avião O trabalhador O aliado O, 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 o My brother Oh, 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 oh My brother Oh, 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 oh My brother Oh, 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 oh My brother My brother My brother My brother My brother O que os artrônomos diriam se traz Se tratar de um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os artrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar E sua nova casa que abriga agora brilha Incluída nessa minha condição Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois anos no dia Que a vida guia dia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os artrônomos diriam se tratar Que o outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Mas você pode ter certeza Explicação 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 Você é algo assim Tudo pra mim Como eu sonhava, baby Você é mais do que ser Mais que pensei Mais que eu esperava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora não Embora não Você é algo assim Tudo pra mim Como eu sonhava, baby Você é mais do que ser Mais que pensei Mais que esperava, baby Sou feliz Agora Não, não, não vá Embora não Embora não Não, não vá Mais um pouco Quando a gente Forgive me It's all that you can sing It's gone by and still Words don't come easily Like forgive me, forgive me But you can say baby Baby can I hold you tonight Baby if I throw you the right words About the right time You'll be mine I love you It's all that you can sing It's gone by and still Words don't come easily Like I love you I love you But you can say baby Baby can I hold you tonight Baby if I throw you the right words Oh, but the right time You'll be mine I love you It's all that you can sing It's all that you can sing It is gone by and still What don't come easily Amém. Amém. O nosso abraço a todos os amigos. O dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo O dia triste, toda fragilidade incide Pensamento lá em você O dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo O dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos chiques arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento É criar a luz que me trará a você E tudo nascerá mais belo, verde, paz, blazul com amarelo É o conto das flores pra enfeitar amores E tudo nascerá mais belo, verde, paz, blazul com amarelo É o conto das flores pra enfeitar amores Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos chiques arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento É criar a luz que me trará a você E tudo nascerá mais belo, verde, paz, blazul com amarelo É o conto das flores pra enfeitar amores Amores gris E tudo nascerá mais belo, verde, paz, blazul com amarelo É o conto das flores pra enfeitar amores E tudo nascerá mais belo, verde, paz, blazul com amarelo É o conto das flores pra enfeitar amores Amores gris Amores gris Amores gris Amores gris Amores gris Amores gris Eu teimo em dizer que amo você Se eu não sei o que, o que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare, você não repare O que possa parecer Se eu digo siga, o que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Se eu digo pare, você traz a lenha Você não repare, o que possa parecer Se eu digo siga, o que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender 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 Pro meu fogo acender